Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal JGarage. Ora, como eu já deveria ter feito, aqui vamos então falar do último evento da SS, World of Trucks, evento Halloween, evento a simbolizar a data de Halloween, que deste momento já vai a mais de meio e que até já cumpriu o objetivo da comunidade. Pronto. Este evento é simples, pode ser feito em ambos, tanto no ETS 2 como no ATS, 13 viagens no total, como o vosso objetivo pessoal, podem ser as 13 no ETS 2, as 13 no ATS, podem ser meio por meio, podem ser 3 no ETS 2 e o resto no ATS, não importa. Interessa, são 13 viagens num ou nos dois TroxSims. É este o regulamento que existe, editado pela SS. Distância mínima são 100 km no ETS 2 ou 62,1 milhas no ATS. Este evento apenas está disponível na versão 1.45 e estava datado para acabar no dia 6 de novembro, até que a SS, aqui há uns dias atrás, resolveu abrir também, ou seja, estender o evento para que as pessoas que estão na 1.46, ou seja, em Open Beta, pudessem fazer o evento quando saísse a versão final 1.46. Ou seja, só vamos ter este evento na versão 1.46 quando saírem as versões finais, tanto do ETS 2 como do ATS. Agora, neste momento não existe uma data limite designada pela SS para que nós façamos as 13 viagens, ou seja, é de aproveitar, neste momento ainda disponível apenas na 1.45, 13 viagens em ambos os TroxSims ou num só, mínimo 100 km para o ATS 2, máximo 62,1 milhas para o ATS. Ora, o objetivo pessoal, ou seja, o prémio do objetivo pessoal é um brinquedo para o tabuleiro do camião com uma árvore e um morcego pendurado e o objetivo da comunidade, que já foi atingido pela comunidade eram 66.666 entregas e cujo prémio é um pêndulo para o par de alto da cabine de uma cabeça de abóbora, como lá está a simbolizar o Halloween. É tudo, este evento é super simples, bastem ir aqui ao mercado de trabalho, cargas de contratos externos e escolherem o reboque Halloween, tanto no ETS 2 como no ATS. Já sabem, distância mínima de 100 km, ATS 2, distância mínima do ATS 62,1 milhas, apenas com estes reboques. Cá está, explicação simples deste evento, que eu ainda não tive sequer tempo de completar. Recebem também mais um objetivo do vosso perfil Board of Trucks, como em qualquer evento. Senhores, a minha parte é tudo, espero que se divirtam com este evento, que eu fui.